Fala pessoal, Shark, Toshinayara, chegando pra mais Batalhas e VGC 2020 aqui no canal, usando o time de sol dessa semana. Já vamos caçar aí nossas batalhas. Se você perdeu as últimas batalhas e a seleção de semana, vá assistir. Quem quiser virar membro do canal e dar aquele apoio, o link está na descrição do vídeo, gente. Bora aí. E já achamos nossa primeira batalha contra o Nome, ok? E o Nome está trazendo o Trick Room, hard, 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 ok? Deixa eu já salvar aqui o negócio dele. Tá! Indie, temos Reiterine, Dusclops, Hyper, Turkle e o último ali que é o Ferrotorne, ok? Ok, 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 então vamos lá. Eu vou começar com Dragapult. Eu já quero me livrar da... Tentar me livrar da Indie de primeira. Eu vou começar de... Dragapult já veio não só o Dragapult, Charizard. Acho que Charizard é melhor por conta do dano que ele dá depois. Mais o Turkle. E mais um. Acho que o Conkeldor mesmo. Acho que o Conkeldor mesmo. Pode ser, vamos lá. Sim! Bora, mano. Simbora, simbora, simbora. Vamos tentar resolver nossa vida aí. Outro time de Trick Room. Let's see, let's see, let's see. Ele pode começar aí com o Indie de mais alguém que serve o Trick Room. Aí pode ser o Dusclops ou pode ser a Reiterine. Eu até pensei em trazer o Venossaur porque o Venossaur pode ser útil contra alguns pokémons dele ali. Mas, por outro lado, toma do Turkle. Não dá muito no ferro. Pode tomar do Hyperior, dependendo da situação. Toma da Reiterine muito forte e morre. Então, por isso que eu quis trazer o coitado. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai começar aí... Source, Silêncio e... Ok. Charizard e Dragapult. Muito provavelmente é... Follow Me, mas Trick Room, hard. Hard, 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 hard. E minha jogada é simples, mano. É da Wide Fire. E o turn? Então, e o turn em tu? É Wide Fire em tu? E tentar me livrar desse bicho já. Com o turn em, a gente já descobre se ele vai dar Dynamax ou no noturno, pra gente ver quem traz. Porque se ele der o Dynamax no noturno... Provavelmente é a Carreterine, provavelmente é mirando no slot do Dragapult. E se for mirando no slot do Dragapult, deve ser o Golpe Fada. E aí eu não trago o Conkeldor naquele slot, né? O mínimo. Vamos lá, Zard. Então, o Zard aí vai dar o seu Dynamax. O Follow Me vai sair junto com o Trick Room. O U-Turn sai 9DG. Que vai quase matar numa só. Caralho. E aí podemos trazer o Turco. Enquanto o Wide Fire vai matar a Dynamax e dá dano na Reiterine um pouquinho. E o Trick Room foi sentado como era de se esperar. Ok. A questão é quem entra. A questão é quem entra, a questão é quem entra. Aqueles 12% ali já ajudou a tirar um pouco da vida. Eu acho que é 12% que tirou da... Tem D.G. Vamos ver quem entra. Temos aí 3 possibilidades. 4 possibilidades. Provavelmente vai ser o Hyperion. Se o Hyperion entrar, de fato é ele, é Max Overgrowth com o Eruption, mano. Eruption e Max Overgrowth. O Eruption já deve deixar a Reiterine em uma range baixa. Não sei que ela dê o Dynamax. E acho que o Hyperion só consegue matar o Zard se ele der o Dynamax, velho. Ele der o Rockfall. Ou se os dois mirarem no Zard. Se os dois mirarem no Zard, é tristeza. É realmente tristeza. Ou não, né? Porque deixou o Turcle Leaf pra dar o Terumptia no outro turno. Vamos ver. D.O.D.A.R. Max com a Reiterine. Essa Pokébola não é Pokébola de Hyperion, não, mano. Ah, não. É a Pokébola de Hyperion. Ah, pensei que é a Reiterine, mano. Ok. Pelo jeito ele vai mirar hard no Zard, então. Ele vai mirar hard no Zard. Reiterine vai quase cair. Sai que vem no Turcle. A gente sobrevive por muito pouco. Ele mirou no Zard. Eu duvido que eu sobreviva. Sinceramente. Duvido muito, 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 muito mesmo. É, não. Stab assim é impossível, velho. É bem, bem, bem impossível. Se eu tivesse dado Protect, talvez tenha sido mais jogo. Mas, enfim. Agora já foi. A Reiterine vai morrer. O Hyperion vai tomar um pouco de dano. Podemos entrar com o Dragapult. Para não tomar tanto dano com o Keldor, a princípio. Teraclope é o das Clops, é. Vai dar Frisk. Vai ver que a gente se mexe por último. Vou tentar o Hit Wave. Enquanto eu sumo no Phantom Force, acertar o Hyperion e tirar o maior dano possível daquele bicho. Não, melhor no Teraclope, velho. Ele pode mirar hard no Dragapult. Não tem nada que eu possa fazer. E o Teraclope eu acho que não derruba. Com quem sobrou. O que se o Dragapult morre? É, ainda mais depois do mais dois. Aí não tem jeito mesmo. Aí não tem jeito mesmo, velho. O Wicked Nespolas indo por cima. Aí foi bem jogado. O Hyperion mesmo arrebenta, mano. Eu sabia, mano, que era o Wicked Nespolas ali. Eu não queria ativar de nenhuma maneira possível, mas não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí não tem Dragapult que sobreviva. Não tem nada que eu possa fazer, velho. E aqui é GG, porque não tem como derrubar os dois Pokémon dele. Com quem sobrou. E realmente não tem como. Tem que arrumar outra estratégia pra tentar derrubar o... O... Coisinha, velho. Quando vi esses quatro Pokémons de Trick Room, Hyperior, Indie, Reiterine e... Escambar, eu acho que eu tenho que trazer o Wimsicott pra tentar... Ajudar o Thurgo. Sei lá, velho. Enfim, aqui não tem mais jeito não, porque o Conkeldor sozinho não derruba o... O bichão, não. E não sei nem se ele sobrevive, na real. Ainda mais agora quem tá mais lento do que eu, ele vai atacar com os dois, o Conkeldor. Realmente não sei nem se eu sobreviva o golpe. Realmente não sei nem se eu sobrevivo. Ah, eu acho que não. É o Max Quake mais dois, mano. Não tem como não. É, não tem como não. Hyper, monstruoso, mano. Monstruoso. Aí faz falta um pouco o Solar Beam do... Do Turkle, mano. Ainda que batesse um pouquinho... Tipo, não matasse ele. Pelo menos já deixava ele bem baixo, tá ligado? Mas, enfim. Vou caçar mais uma. Achamos mais uma aí. Outro Flamingo. Ok. Tem parte Trick Room, tem parte Sol. Vamos lá. Raichu. Tem ali também o Raul Ucha. Venu. Lapras. E o Skambau, ok. Oh, Whimsicott. Whimsicott e Arizard. Acho que dá pra trazer o Turkle. Questão Último. Ou... Espera aí. Ao invés de fazer esse... A gente pode tentar você... E mais um. Talvez o próprio M'sicott mesmo. Vamos trazer o M'sicott. Vamos ver. Vamos ver se essa formação vai. Porque, como ele pode começar com o Raichu para DF e Kaut, velho. Se eu trazer o M'sicott, a gente não faz nada no primeiro turno. Então, acho que o mais seguro... Raichu Lapras, é. O mais seguro de fato. Vamos fazer o Zard aqui nesse... Junto com o Dragapult. Ok. Então, podemos dar o... Golpe aqui de fogo. Posso dar o U-Turn no Raichu? E vamos ver o que que dá. O que que o Raichu vai querer fazer? Você vai querer paralisar a gente? Você vai dar o golpe elétrico? O golpe switch? O que que ele vai querer fazer? Ou ele pode dar o Nuzle também e tentar paralisar a gente, né? Também é uma opção. Mas, pelo jeito, é a Lapras mesmo que vai dar o Dailamax. A Lapras provavelmente vai tentar... Ou o golpe de água direto. Ou vai tentar o golpe de gelo no Dragapult e setar a screen. Ó, vem o U-Turn. Já tomo um bom dano. Vou entrar com o Turkle porque eu quero o Sol em campo pra eu tomar menos dano com o golpe de água. E já aumenta o poder do Charizard com o Solar Power, já. Ele vai dar o Nuzle mesmo, Charizard. Vai querer depender do Paralyze aí pra ganhar da gente. Não é possível, mano. Pelo amor de Deus. Come on, mano. Come on. É ridículo, cara. É ridículo. Ah, shit, velho. Pelo amor de Deus. Que bosta. Eu odeio o Haksa. Era um golpe no Sol. Ia tirar dano. Ia ficar dando consecutivo no bicho. Pelo amor de Deus, mano. Sai daqui, demônio. Max Geiser de novo. Ah, come on, mano. Ah, quem vai entrar agora é grande questão. Tentar gastar os turnos, pelo menos. Sei lá, mano. Eu vou sumir de campo. Enquanto eu sumo de campo, vamos ver. Ia lá pra usar e tentar mirar em quem. Independente de quem mira, ele vai errar. E o ressonância não vai sair, então não vai ter... Não vai ter coisinha. Não vai ter screens em pé. Isso é muito bom, mas... Porra, mano. Não fode. Não fode, não fode, não fode. Tá, o Hurricane pelo menos é 100% na chuva. Se eu não conseguir matar o Halutia... O Halutia vai matar o Zard e o Dragapult vai junto pra Lapras. Eu, de fato, não vou conseguir matar. O Brave Bird sai no Charizard. Ou não. Então ele vai trocar aí. Ai, é uma Barry. Que Barry, filha da puta. Perdi dois Pokémon, tem o Halutia... Não. Tem o Imsicot e... E Turkle atrás. Eles estão no último. Quem é o último? Quem é o último? E era o Super Barry ainda por cima. Quem é o último, desgraçado? Estão vendo o Sor. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Vou dar fake tears na Lapras. Tanto do Protect no Turkle. Ataco direto com o Turkle. O meu medo, ele me pôr pra dormir, velho. Foda-se, vamos tentar o Hitwave. Eu acho que ele vai pro Turkle pra dormir. Eu acho que ele vai pro Turkle pra dormir. No Air Power. Caralho, sobreviveu. Ah, ele mirou no Turkle. Shit. Então... Não, mas mesmo que eu tenha dado o Hit, não tinha que ter como. E aí não tem como eu ganhar do Venossaur. Ah, que demônio, mano. Aqui não tem jeito. Aqui é GG. Não tem como eu tocar no Venossaur. Triste, 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 triste. Isso tudo durou. Porque eu tomei para lá no primeiro turn do jogo, mano. Pelo amor de Deus. Ai, fica essa mais boa. Ok, achamos mais uma e a derradeira de hoje. Hoje eu vou sair negativo, infelizmente, mano. Ai, caraca. Viu? Tem trocentos fantasmas agora no outro time. Vamos lá. Vamos lá, porque tem três fantasmas. Egg Slash, Dragapult e Mimikill. Tem o bicho que dá a Intimidate Pécout. Tem outro que direciona. Esse tá difícil, viu? Esse tá complicadíssimo. 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 Realmente é questão de como a gente faz aqui. Começa a desarrar de Dragapult, porque eu quero gibrar o Fake Out do Incineroar. Pelo menos. Trazer o Turku em mais um. Acho que vou trazer o Turku e o Venossaur, mano. Tem que tentar, mano. Tem que tentar. Estou salgado, estou salgado. Tem que parar, mano. Tem que parar, tem que parar. Senão não vou concentrar nas batalhas. Porra. Me tira do sério, mano. Me tira do sério, me tira do sério. Cineore e Dragapult, ok. Cineore e Dragapult vai ser aí a primeira escolha dele. Cineore. Vamos lá. Acho que eu posso fazer isso mesmo. Eu vou atacar o Dragapult com o Max Air Stream. Enquanto eu dou o Dragon Darts também naquele bicho. Deve ser o bastante para matar o Dragon... Ah, é que o Dragon Darts dá dano separado. Tá, então eu vou dar o Phantom Force, porque eu sumo de campo. Eu sou Scarf e não tenho como separado, velho. Vamos lá. Vamos ver com quem ele é o Dragon Max, né? Pela velocidade é o Dragapult, é. É, Dragapult. É, é o Dragapult. Será que eu ter me livrado do Cineore fosse a melhor escolha, mano? Do que ter mirado no Dragapult dele? O Dragapult dele estava chegado para o meu, né? Para mirar no meu, uma Charizard. Para baixar minha defesa, infelizmente. A gente aumenta o Speed, agora tem a vontade de Speed em cima do Dragapult dele. Vai dar par em shot, se livrar do... Vai voltar com o Cineore e entrar com o outro. Vamos ver quem é o outro. Vamos ver quem entra ali naquele slot. Togekiss, ok. GMAX Wide Fire, no Togekiss mesmo. O Follow Meio vai sair. Vai sair. Outro Forsythe, no Togekiss. E o Wide Fire também. Vai dar outro Max Fantasma. Vou se lembrar do meu Dragapult, mas ok. Em dois turnos aqui, o Togekiss está no chão. Vamos lá. Se eu entrar com o Venossaur e aumentar um de Speed, eu acho que eu consigo pular o Dragapult para dormir. Tenho 80 de peso de Speed, a mesma do Togekiss, acho que dá. Acho que dá. Vamos fazer isso. Vou ter que acertar a porrada. Esse é o grande problema, né? Vamos lá. Vamos pôr você para dormir. Vamos. Follow Meio. Os Ard já se iria primeiro de qualquer maneira. O Markzair String já vai derrubar o Togekiss. Vamos Sleep Powder. Não me decepciona, velho. Já sofri o Hacks no outro jogo. Eu só quero pôr o outro bicho para dormir. Obrigado, 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 obrigado. Ok. Temos o Incineroar. E mais um Pokémon sobrando no fundo, velho. Considerando que eu tenho o Turco atrás, eu consigo me livrar do Incineroar. Vou cair e derrubar o Dragapult agora. Será que é a minha melhor jogada? Se eu acertar a porrada, né? Vamos lá. Soca a Barry no Venusaur. O Dragapult vai cair para o Wild... Ah, não! Acordou, filha da puta! Ok, mas o dano é dividido. Foi crítico? Não, já caiu. Ok. Sobra um. Sobra um, sobra um, sobra um. Sobra dois, né? O Incineroar é mais um, mas quem é o outro é a questão. Mimikyu. O importante desse turno... É conseguir quebrar o desguia do Mimikyu, velho. Então vou dar a eruption aqui, não, erra. E vou tentar o Sleep Powder no Incineroar. No Incineroar. É o mais problemático. É o mais problemático. Sou máxima defesa no Turco, velho. Mas eu tenho que me livrar de um deles para o Turco conseguir ganhar o jogo. Filha da puta! Não dá, cara! Não dá, não dá, não dá. Pelo amor de Deus! Eu quero chorar, mano. Eu quero chorar. Como pode o negócio desse, velho. Como pode. Eu realmente quero chorar, cara. Não dá. Me livrar do Cineror? Ver se eu ganho do Mimikyu no X1. Eu acho que não, mas... Fazer o Q agora também, né? Esse Cineror já era, mas... Porra, eu não acho que dá para ganhar do Mimikyu, mano. Não acho que dá para ganhar do Mimikyu, velho. Foda-se. Vai ser a live do Hax, velho. Não dá, não, velho. O vídeo do Hax. Pelo amor de Deus! Não é golpe que é. É paralise. É tudo. Não tem... Ai, velho, enfim, vou acabar o vídeo por aqui, porque esse vídeo foi só sal, só sal, só sal, então se vocês gostaram, já deixa aquele like embaixo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, virem mesmo no canal, compartilhem com os amiguinhos, e lembrem-se para não perderem o conteúdo do vídeo, até bora.